Rapaz, ele tá sem zap. Decidi comprar mais uma caixa surpresa de eletrônicos lá do Mercado Livre. É isso aí, meus camaradas. Tô aqui com mais uma caixa surpresa de eletrônicos lá do Mercado Livre. Por que vocês pediram? Inclusive, se vocês querem que eu traga outra, já comenta aí embaixo, beleza? A gente tem uma série aqui no canal, né? De caixas surpresas, já trouxe várias. E já esclarecendo uma dúvida pra vocês, véi. O pessoal da loja não sabe que eu faço vídeo pro YouTube. Isso aqui não é patrocinado. Eu pago com o meu dinheiro. Então os caras não pegam leve porque eu que comprei, entendeu? Eles não botam a coisa boa porque isso aqui não é a publicidade. Eu não boto o link aí pra vocês comprar, entendeu? Isso aqui é só entretenimento. Mas enfim, vamos abrir a caixa que eu tô meio com medo, né? Porque pra quem tá conhecendo o canal agora, nessa loja aqui você envia os nomes dos produtos que você já recebeu nas outras caixas pra eles poderem mandar produtos diferentes, né? Pra não vir coisas repetidas. E eu já comprei muita caixa. Eu não sei se eles já tem estoque mais de alguma coisa que não veio, mano. Porque eu já recebi quase tudo, né? Mas enfim, assim como todas as caixas, eu vou abrir assim sem já ver de cara. Vou botar a mão e pegar e a gente vai vendo, beleza? Promete ter 10 itens aqui dentro, fechou? Então Zezinho, na humildade, dá o like aí maladinho naquele naipe. Se inscreve aqui no canal e deixa esse vídeo rolando até o final que me ajuda bastante pra vocês não fazem ideia, beleza? Mas enfim, ó. Deixa eu botar a mão aqui dentro e eu vou pegar o primeiro item aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos ver. Ó, é diferente. Isso aqui eu nunca recebi numa caixa surpresa. Que isso? Por que tem um buraco aqui na caixa? Pra mim sentir o que aqui? Não tem sentido, né? Mas, ó, isso aqui é da hora, família. Eu já trouxe uma dessa aqui no canal, né? Mas não foi na caixa surpresa. Eu tinha comprado, né? Isso aqui é uma garrafa. Que, mano, isso aqui não é um eletrônico em si, né? Mas é eletrônico. Caraca! Isso é um Stanley? Eu duvido. Isso aqui nunca que vai ser um copo em Stanley, mano. Stanley. Stanley. Não sei como é que fala direito Stanley. Aqui tá o bagunizinho do Stanley, hein? Mas dá pra ver que a qualidade é meio duvidosa, ó lá. Isso aqui não é verídico jamais. Mas eu não sei nem se a marca Stanley, né, tem uma garrafa dessa. Que você aperta aqui, ó. E ela mostra a temperatura da água. Como é que é que faz aqui, mano? Eu apanho pra isso aqui, véi. Vou tirar esse adesivo logo. E aí você passa a mão aqui, ó. E tá lá. 23 graus. Isso aqui, né, eu já testei aqui no canal uma vez. Olha só, mano. É igualzinha. Quem acompanha o canal tá ligado. Aqui, né, nessa tampa tem o sensor, né? Que você tem que botar a água aqui dentro e deixar a garrafa assim. Aí a água rebatei aqui e vai medir. Eu não achei tão preciso, tá? Vou falar pra vocês, mas é isso, né? É uma garrafa, ela vem aqui com um negocinho aqui. Que deve ser pra você poder coar, né? O que você for tomar aqui dentro. E é isso, mano. Eu duvido que essa garrafa seja Stanley mesmo, né? Eu acho que a Stanley nem tem uma garrafa térmica que tem o medidor aqui. Ou tem. Comentem aí embaixo, beleza? Ó, essa água aqui, ela tá gelada. Eu vou colocar aqui dentro e depois eu vou mostrar pra vocês. Mais pra frente do vídeo, né? Qual temperatura vai tá. Porque demora um pouquinho, né? E aí eu vou deixar assim, ó. Aqui em cima da mesa. E já já a gente vê que temperatura que tá, né? Tava 23. Eu gostei, tá? É diferenciado. Eu já trouxe aqui no canal, né? Mas não fui na caixa de surpresa. Então eu achei diferenciado. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, mano. Olha. O que que é isso? Deixa eu botar a caixa de volta aqui. E beleza. É, isso aqui, né? Eu nunca ganhei também. Que eu me lembre. Mas vamos ser sinceros que é meio cocô isso aqui, né? Olha, pelo menos é bonito. O carregador QI, o wireless. Rápido. Carregador rápido. Não vem nem com cabo. Caraca, não vem o cabo, família. Não tem cabo. Tem que usar o seu cabo e você que se lasque. Olha só. É da X-Bone. Essa marca aqui, né, véi? É meio duvidosa, tá? Isso aqui de cima é um adesivo? Ou é feio desse jeito aqui? Não é possível. Isso aqui é muito feio. Esse design aqui, né? Olha, pelo menos é bonito. A parte de trás aí, ó. É desse jeito aí. E aqui tem uma entrada tipo C pra você poder conectar. Será que tá funcionando isso aqui, mano? Deixa eu arrumar aqui pra dar uma olhada. Eu já vou ver aqui se tá gravando, não é verdade. Ó, tá conectado. Ele acendeu uma luz azul ali, ó. Sei lá, meio esquisito. Vou pegar o celularzinho aqui, ó. Esse aqui ele tem coisa de indução. Vou colocar ali. Vamos ver se ele vai carregar. Até agora não, né? Será que eu tenho que tirar a capinha? É, né? Será que é? Deixa eu tirar aqui. Ó, tirei a capinha. Vamos botar ali pra ver se ele vai carregar. Olha! Carregante. E aí ele fica todo azul, mano. Olha que da hora. Vamos ver se ele carrega rápido? Olha só, ele tá 79%. Daqui a pouco eu volto ali e dou uma olhadinha. Tomara que eu não esqueça, né? Deixa eu tirar a câmera aqui, eu não sei se tá bom. Mas enfim, tá aprovado esse ali, mano? Não sei não, viu? Tá aprovado, né? É um negócio normal, né, mano? Tem uns negócios gigantescos aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é grande, mano. Deixa eu guardar aqui. E ó... Ah, achei que era uma JBL, pô. Eu jurava... Calma aí. Não, não é uma JBL, não. Ela parece muito assim, o design, né? Mas eu jurava que era uma JBL, véi. Mas, ô, parece ser bom essa caixinha aqui. Diferenciado também. Nunca recebi uma caixinha dessa. A gente vai ter que testar. E pra isso eu vou ter que tirar o celular ali do carregador, né? Mas olha só. Deixa eu abrir aqui. Vem aqui, ó, a caixinha. Calma aí, caiu tudo aqui, mano. Tem o carregador. A entrada é antiga ainda, ó. Aquela USB antiga. Tem o preconceito com as coisas que não mudaram ainda o carregador. E ela é a Clip 3. É isso aí, ó. Clip 3. Fala aqui na caixa que ela dura 10 horas tocando. Eu duvido, mas beleza. Vamos ver aqui. Que se lasca, né? Vamos pra caixinha. Que é o que interessa. Ó, essa é a caixinha. Ela tem aqui em cima um dispositivo, ó. Pra você poder prender ela no lugar, ó. Daora, beleza. Aí tá aqui, ó. Clip 3. Será que ela é a prova d'água, mano? Tem aqui a entrada auxiliar. Cartão de memória. USB, né? Pra você botar um pendrivezinho ali se você quiser. E o negócio de carregar. Eu suspeito que ela seja a prova d'água. Mano, é bonitinha, né? Aqui tem o botão de ligar, ó. Vamos apertar aqui pra ver se a mulher vai dar um grito do Sebrutius. Será que ela vai gritar ou não? Vamos ver. Tô segurando aqui. Não tá acontecendo nada, mano. Será que tá sem bateria? Não é possível, mano. Eu aperto aqui, ó. Ela tá acendendo uma luzinha. Vem aqui, mano. Será que tá ligada já ou não? Mano, não tem sentido. É, aqui não dá pra entender nada, né? Tá tudo em japonês, chinês. Mas dá pra ver que tem o botão de ligar ali. Eu não estou acreditando, né? Eu acho que eu vou ter que deixar carregando. E aí no final desse vídeo aqui eu mostro, mano. Pra ver se ela é boa. Eu tô com suspeita que ela é boa, viu? O material dela parece ser interessante. Vamos dar uma olhada aqui na água. Olha só, tava 23. Vamos ver agora. Cadê? Liga, meu querido. Liga, vai. Aí, ó. 23 graus ainda, mano. Então, né? Demora muito. A outra que eu comprei, ela marcou, acho que foi 16 graus. Mas demorou muito, tá ligado? Então, né? É isso aí. Já, vamos aproveitar e ver aqui. Porque tá dizendo que é um carregador rápido. Tava quanto? 79%. Vamos ver agora. 79% ainda. Vocês viram ali? Olha lá, ó. Lá em cima, ó. 79%, mano. Então, né? Isso aí não é rápido coisa nenhuma. Já passou um tempinho já, viu? E não carregou nem 1%. Não tem sentido, né? Deixa eu tirar ele e vou colocar aqui a caixinha. E aí eu vou esperar ela dar uma carguinha pra ver se ela liga. E eu testo aqui pra vocês. Vamos para o próximo. Olha só. Deixa eu botar a mão aqui dentro. Vou pegar esse daqui, ó. Que diabos é isso aqui, mano? Nossa, vocês vão ficar muito indignados. Eu não tô entendendo ainda o que é. Mas é um cabo, né? Isso aqui já não tá aprovado, mano. Como é que você compra uma caixa surpresa e vê um cabo? Mas é um cabo muito zica, tá? Eu nunca vi um cabo desse aqui, mano. Parece que é um cabo HDMI. É isso mesmo, olha só. Beleza. Deixa aí, né? Surpresa um dia de um cabo HDMI. Ele é a versão 3.0. Tá dizendo aí, ó. Tá dizendo que é high speed, né? Uma velocidade muito forte, muito rápida. E tem fidelidade na conexão. Caraca, eu misturei o inglês com o português e virou o espanhol. Fidelity of the connection. Não, calma aí. Fidelity of connection. É isso aí que tá dizendo aqui, beleza? Parece ser um cabo muito zica, mano. Olha só. Ele não é de plástico, né? Vamos dizer assim, de borracha. Ele é tipo um nylon. Sei lá. Da hora, vai. Sei lá. Não sei. Não vou aprovar, não. Porque é um cabo, né? A gente comprou uma caixa surpresa de eletrônicos. Você espera que venha o quê? Eletrônicos, né? Mas, enfim. Você tá gravando aqui? Deixa eu ver. Eu voltei e nem lembro se eu botei pra gravar. Que demônio é esse? Ah, mano. Isso aqui eu não vou conseguir testar. Tô triste, ok? Não, não é possível. Não tem nada aqui pra testar. Deixa eu pensar. Não tem nada aqui pra testar, família. Olha isso aqui, velho. Tá dizendo que é um abridor de garrafa magnético e automático. E, velho, olha só, mano. Isso aqui não parece ser eletrônico, não. Mas, caraca, é bonito, tá? Tem ali a marca, né? B-Max. E aqui dentro, ó. Você bota a garrafa ali. E aí você tira a tampinha da garrafa, tá ligado? Mas isso aqui não é eletrônico, mano. Você meio que ativa. Ai, caraca. Vai, caraca o dedo aí, miserável. Você meio que ativa o mecanismo ali dentro, ó. E aí ele tira a tampa. Será que ele tira a tampa disso aqui? Acho que não, né? Porque isso aqui tem que girar, mano. É, não tem como. Mas vamos fazer o teste. Na teoria, você pega a garrafa, bota aqui, ó. E faz assim, ó. Aí pronto. Ele vai tirar a tampa, né? Aquelas tampas de ferro que é o demônio pra tirar. Hoje eu tô falando muito do capiroto, viu? Mães que me assistem, me perdoem. É força do hábito. Mas, enfim. Isso aqui eu não vou aprovar, não. Porque não tem nada eletrônico aqui, né? Não tem como você botar a pilha nisso aqui. Não é nada eletrônico, não, mano. Essa caixa aqui eu tô meio triste, ok? Mas, sei lá, eu tenho amigo que bebe? Eu não tenho amigo que bebe, né? Eu tenho dois amigos na minha vida só. Se eu achar alguém que bebe, eu dou isso aqui, ó. Bom, pra você, meu filho. Vai beber sua cerveja. Eu tô preocupado é com a caixinha de som. Que eu botei ela pra carregar. E ela não acendeu luz nenhuma de carregamento. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Ela não acendeu nada. Olha, ela acendeu sim. Eu tô cego. Acendeu uma luzinha vermelha. Então vamos deixar aí. Significa que tá carregando e vamos pro próximo, mano. Esse aqui, ó. Esse aqui também é pequenininho. Vamos ver o que é isso aqui. Mas aí você tá de sacanagem, né, ó, vendedor? Você tá de sacanagem, meu amigo. Eu preferia que você mandasse uma coisa repetida do que mandar isso aqui, pô. Olha isso aqui. O cara mandou uma calculadora, pô. E ainda é da calculadora antiga. Aquelas calculadoras antigassas. Pô, isso aqui era na época da escola, mano. Na época que eu tava na escola pública, tá ligado? Ainda vem sem bateria. Veio sem pilha. Tá de sacan... Não, não é possível. Calmei. Deixa eu abrir aqui pra ver se tá sem pilha mesmo. Não é possível isso, mano. O negócio não abre, tá? Não quer abrir. Mas tá sem bateria. Tá sem pilha, ó. Uma dúvida aqui. Isso aqui realmente é um painel solar que ele recarrega a bateria da calculadora? Tinha gente que falava isso, né? Eu não sei se é verdade. Olha, consegui abrir e realmente... Eu já quebrei. Já caiu um pedaço aqui de plástico. Eu não vou nem testar isso aqui. Vocês não querem ver eu testando isso aqui? Não é possível, né? Não vou nem botar pilha, não. Vai ficar aqui. Vamos logo pro próximo. Isso aqui não tá aprovado, tá? Não tá aprovado. Não gostei. Ah, Felipe, mas é eletrônico. E você disse que ele é eletrônico. É, realmente, né, gente? Mas o que é isso? Se a gente for levar em consideração que supostamente esteja funcionando, tá aprovado, né? Porque ela é uma calculadora e ela serve pra calcular, não é verdade? Mas eu não gostei, não, de ter vindo isso aqui na caixa, não, mano. Vamos para o próximo. Isso aqui, ó. Isso aqui já é gigante, mano. Esse aqui é grande, viu? Ah, poxa, o que é isso? Ah, mano. Aí tá de sacanagem, velho. Isso aqui eu não gostei, não, velho. Vocês querem que eu dou uma bronca no cara da loja e falam, meu amigo? Manda umas coisas melhores aí, velho. Porque não dá pra saber. E olha só, velho. É uma antena digital, velho, velho. É uma antena digital. Não dá pra saber se o cara não tem mais produtos pra enviar, né? Porque eu já comprei várias caixas. Ou se ele fez de sacanagem, velho. Vocês estão vendo que não tem nada a ver? Que não é porque é eu que comprei que vai vir bom? Vem ruim também, velho. Vem ruim. A maioria vem ruim, né? Isso aqui eu já comprei uma. Foi na Shopee, né? Você conecta isso aqui, ó. Atrás da televisão. E aí, supostamente, vai pegar sinal, né? Ele vem com um cabo aqui de 3 metros, eu acho. Não é isso? É isso mesmo? 3 metros. Aqui tem um ímã pra você poder colar isso aqui onde você quiser. E na teoria, você vai ter sinal de televisão. Entendeu? Quando você conectar isso aqui. Aqui em casa não funcionou. Porque aqui em casa é muito baixo, mano. Então não pega sinal de televisão fácil assim, tá ligado? Então não funcionou. Eu vou falar pra vocês que não está aprovado. Vocês podem me xingar aí, mas pra mim não está aprovado, ok? Essa caixa aqui eu tô decepcionado. Eu vou falar pra vocês. Vou ter que comprar outra, mano. Vamos para o próximo. Esse aqui, ó. Esse aqui. Vem uma coisa boa, vai. Vem uma coisa boa. Ah, mano. Meu amor de Deus. Ah, e não tem condição, mano. Isso aqui eu já recebi sim, caixa surpresa. Mano, isso aqui, pô. Vai se lascar, mano. Eu tô bravo, hein? Eu tô bravo. Vou falar pra vocês. Mano, hub USB. Sai daí de dentro, mano. Olha só, velho. Hub USB 2.0. Olha só que legal, não é verdade? Olha que incrível. Vamos tirar a caixinha aqui. E vamos ligar aqui, ó. O hub USB. Olha só, família. Que legal. Acende as luzinhas ali, né? Se você quiser ligar alguma porta, ó. Ele acende a luzinha, né? Aí você consegue ativar as coisas pela chavinha aqui, ó. Você aperta a chavinha e conecta a parada ali e liga. Olha que divertido, né, família? É da marca Lemox, né? Isso aqui, velho, é muito barato, família. Isso aqui é muito barato. Vocês estão entendendo. Se for parar pra pensar, tá funcionando? Tá funcionando. Tá aprovado. Uhul. Bacana, legal. Agora, uma caixa surpresa não vale a pena, mano. Não vale a pena. Isso aqui não está aprovado. Não gostei. Eu fico preocupado porque quando eu não gosto das coisas, né? Aí vocês me xingam muito, mano. Mas fazer o quê? Eu tô sendo sincero, não é verdade? Um dia eu vou fazer um vídeo mentindo. Vou fazer um vídeo mentindo de tudo. Tudo que eu comprar, eu vou falar que eu gostei bastante, assim. Que é incrível, entendeu? Mas, enfim, sai daí. E vamos ver se já tá funcionando. Vamos ver aqui. Eu botei ela no carregador turbo, né, mano? Não é possível que não vai tá ligando. Vamos ver aqui, ó. Olha. Meu Deus do céu, agora funcionou. Já deu pra ver que é aquelas caixinhas que faz um barulho do capiroto, né? Mais uma vez eu falando do satanás. Desculpa aí, família. Ó, apareceu aqui pra conectar. Primeiro eu vou botar uma música. Vocês não vão ouvir a música. E vão ter que confiar na minha palavra, beleza? Calma aí. Tá, ouvi a música aqui. Ih, velho, esse vídeo aqui eu tô reclamando muito. Então eu tô traumatizado já, tá ligado? Eu tô reclamando nas coisas. E eu fico traumatizado. Vocês me xingam. Mas fazer o que, família? Eu não posso mentir, né? Eu tenho que falar a verdade. Eu achei o som muito baixo. Mas olha só, eu vou botar um vídeo meu aqui. Que aí dá pra vocês ouvirem, pelo menos, né? Minha voz e a música de fundo. Vamos botar aqui, ó. Ó, essa é a minha voz. Será que vale a pena? Vamos dar uma olhada. Tá ligado? Tipo assim, não tem como saber. Quando eu vou editar, eu fico indignado, tá ligado? Quando a caixinha é ruim. Aí no vídeo, o áudio sai incrível. Mas pessoalmente aqui é uma bosta. Mas enfim, confia em mim. É ruim, tá ligado? Ela não tem grave nenhum, nem nada. Deixa eu botar a música do final do vídeo aqui, ó. E vou botar no máximo. É esse aí. Tá aprovado? Tá aprovado assim, né? Que tá funcionando, né? Olha o barulho que ela faz com o desligado. Tá funcionando, beleza. Mas eu não gostei muito, não. Pela qualidade. E comparando também, que eu já recebi caixinha de som aqui. Em caixa, surpresa mano. Que era muito brabo, entendeu? Então essa aqui, ela tá ali no ranking das caixas de som. Ela tá lá embaixo, entendeu? Mas enfim, será que tá acabando? Vamos ver aqui, ó. Ué, será que é a última? Será que já acabou? Não é possível. Não, tem mais outra aqui. Tem um e mais outro, eu acho. Mano, olha só, família. Eu tô... Isso aqui... Essa caixa aqui foi sacanagem, entendeu? Eu acho que o cara perdeu a dó de mim, entendeu? Porque, mano, eu comprei várias caixas com ele. E ele me manda um negócio desse, mano. O controle universal nunca veio isso aqui numa caixa surpresa. Isso a gente tem que falar. Mas eu duvido que isso aqui conecte na televisão ali. Será que conecta? Tipo, mano, não tem sentido, família. Ele vem aqui, ó. Um monte de controle, velho. Olha isso aqui. Caraca! Olha o tanto de controle que tem aqui, mano. Pra que serve isso? Olha só isso, mano. Será que veio com pilha? Não, né? Tinha que ser, né? Não veio com pilha. Eu duvido que isso aqui funcione, mano. Caraca, tem que... Tem uns códigos. É PIC GTA o bagulho. Olha só, tem uns códigos aqui pra você poder botar ali. Será que não tem meu controle aqui? Deixa eu ver aqui. Até eu achar aqui vai demorar, viu? Mas pra vocês vai ser um corte, ó. Hum, que bacana, não é mesmo? Eu olhei aqui já tudo. Não achei meu controle aqui não, hein? Minha televisão, ela é da AOC, né? Tem esse controle aqui, ó. Ô, mano. Caraca, eu tinha parado de gravar aqui, né? Porque eu falei, mano, eu vou fazer isso aqui funcionar, família. Mas não tem como. Ela funciona. Eu coloquei a pilha aqui, ó. Tá acendendo a luzinha ali vermelha. Então significa que funciona, né? Mas não tem meu controle aqui, entendeu? E tem aqui uma instrução pra você conectar nas televisões AOC. E, ó, eu fiz aqui, mas olha lá. Não funciona, entendeu? Então, né? Não está aprovado. Mais um produto. Esse aqui eu quebrei a cara. Essa caixa de surpresa aqui eu quebrei a cara. E tem mais um produto, né? Vamos abrir aqui, ó. Mano, vocês não vão acreditar o que é isso, cara. Eu não estou acreditando, mano. É sério. Eu não estou acreditando. Acabou, né? Já tirei o último item aqui. Não tem mais nada dentro. Aí você vai ver o que é, família. Você pensa, agora vai dar uma rendida, né? Aí vem um carregador. Dá elogio. Beleza, eu sei que você vai fechar o vídeo agora. Dá o like aí antes de fechar o vídeo, tá? Deixa eu fazer o review aqui disso aqui, pelo menos. Não fecha o vídeo não, na verdade. Olha só, mano. Que incrível, rapaziada. O carregador, pô. Olha, moleque. Ainda vem o cabo. Aí é bom demais, hein? Nossa, ganhei. Mano, isso aqui vale a pena, hein? E olha, é a entrada antiga ainda. Não é nem a tipo C, né? Se fosse a tipo C, pelo menos eu podia usar o cabo pra alguma coisa. Mas não é, né? É muito bom. E aí vem aqui a fonte, né? Mano, eu quero abrir isso aqui. Vocês acreditam que eu quero abrir isso aqui? Será que eu consigo abrir isso aqui? Que eu quero ver, porque ele tá pesadinho. Calma aí, deixa eu tentar abrir aqui. É, não consegui abrir, não. Não consegui abrir, beleza? Eu ia quebrar na porrada assim, mas... É isso, família. Eu acho que é meio... Ficou bem ruim, né? Vocês querem que eu compre outra? Eu compro. É só comentar aí embaixo. Então, mano, deixa o like. Se inscreve no canal, né? Siga lá eu lá no Instagram, na humildade. E se você assistiu até aqui, o que eu acho difícil, comenta o seguinte. Caixa surpresa malada. Ela foi uma caixa surpresa malada? Não. Mas foi a primeira coisa que eu escrevi na minha cabeça. Comenta assim que eu vou saber que você viu até aqui. Caixa surpresa malada, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho